Ai, essa não! A chuva irá acabar com as flores antes que cheguem ao grande mestre! Senhor, muito obrigada! Está me ouvindo? Ei, Senhor! Não chegue perto de mim! Eu... Pensou que uma das alunas do flash amarelo da folha seria a fraca? E vai! Capcast, ouvido! Nós conseguimos! Sabe, faz muito tempo que não vejo Kenny se divertir tanto! Eu te agradeço muito!